Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou levar vocês pra passear em Brasília. É isso mesmo, estou em Brasília, olha, tô com o meu sobrinho aqui, Pedro. Fala oi pessoal. É, meu sobrinho Pedro Henrique, tô com o meu irmão que está ali dirigindo, que depois eu vou apresentar ele pra vocês, Carlos. E aqui na frente tá a minha cunhada Flávia, que depois eu vou fazer vocês conhecerem eles. E a gente agora vai passear e eu vou levar vocês comigo, que a gente é dessa. Nossa, ainda estou resfriada, mas a gente não é obrigada a ficar dentro de casa. A gente vai visitar a esplanada do quê, Flávia? Que eu já te senti. Esplanada do Ministério. A gente vai lá encontrar com o Bolsonaro, né? Vamos ver se a gente conversa um bocadinho com ele. Mentira, tô brincando, gente. Mas eu vou levar vocês lá mesmo, porque eu não conhecia, então eu vou conhecer e vocês vão juntinho comigo. Ah, já aproveitando, vou mostrar o bairro aqui onde o meu irmão mora. Olha, vou botar assim um pouquinho pra frente. Ih, tá horrível. Pera aí, gente, que eu vou virar a câmera. Gente, virei a câmera, tá com a minha cunhada, porque aí consegue mostrar melhor pra vocês esse bairro. Esse bairro aqui se chama Águas Claras. Ali, a estação do metrô. A estação do metrô. De Águas Claras. De Águas Claras. É um bairro bem legal, gostei bastante desse bairro. Achei assim, bem tranquilo, apesar de ter ficado pouco aqui. Mas a gente vai tentar que a gente até se eu venha a primeira vez e depois que eu voltar de novo. Tem tudo pertinho. E eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês um pouquinho. Ah, aqui é uma faculdade perto do Parque da Cidade. Ah, tá. Depois nós vamos lá. É público ou é particular? Particular. Particular. Ali atrás foi o Parque da Cidade. Passou já o Parque da Cidade? Já lá atrás. Porque não dá por nada e da pé pra nós estar descendo. Então, a gente está fazendo o que aconteceu assim, gente. Só que vocês conhecem um pouquinho, né? Até o meu conheço, Brasil, a luta dele. Só que eu vou aproveitar o seu foquinho desse bairro. Agora nós vamos chegar na Estação das Concessionárias. Estação das Concessionárias. Isso, do metrô. Estação do metrô. Ah, do metrô. Que a gente morava lá. A gente vai aparecer no Parque da Cidade. Então. Ali é o Parque da Cidade, ali pra baixo. Onde a gente caminha. Ah, tá. Vendo o que é isso. O PNR de Marino. Então, gente. Águas Claras, eu estou achando que é um bairro bem legal. Gostei muito desse bairro. Pra você que nunca veio, né? Não quer conhecer esse bairro aqui de Águas Claras. Um pouquinho. Pra você ter mais ou menos ideia de como é esse bairro. Agora a gente está saindo do bairro, né? Sim. Vamos pra... Pro plano piloto. Gente, a gente resolveu dar uma paradinha aqui no Parque da Cidade. Porque eu achei bem bonito. É um lugar que eles vêm aqui pra poder fazer piquenique, fazer churrasco. Olha, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho, pra vocês conhecerem. Deixa eu ver se está gravando bem. Olha aqui, ó. O pessoal vem, faz churrasquinho. É um lugar bem gostoso, bem fresquinho. Tem sempre... Minha cunhada disse que o povo adora vir pra cá. É um parque enorme, enorme. Aqui a gente só está na ponta dele. É, a gente desceu só pra olhar um pouquinho, pra conhecer e pra mostrar pra vocês. Olha, meu irmão, gente. Ele estava dirigindo, vocês vão conhecer. Esse é meu irmão Carlos. Fala oi com o pessoal. Olá, tudo bem? Meu irmão está morando agora aqui em Brasília. A gente vai contar tudo, né? Porque a gente é fofoqueiro, a gente conta logo. Então, meu irmão foi transferido, ele é da Marinha, e foi transferido aqui pra Brasília. Está aqui há dois meses. E está amando. Se ele aceitar, eu vou fazer uma entrevista com ele pra ele falar um pouquinho o que ele está achando da cidade. Porque geralmente o pessoal gosta de saber, né? Minha cunhada e meu sobrinho estão ali. Ela pedrou. Oi. E a gente vai olhar um pouquinho esse parque. É bem seco aqui o clima, mas eu não estou sentindo muito calor, não. Olha aqui, gente. Aqui são churrasqueiros, o pessoal vai fazer churrasco. O pessoal vai fazer churrasco. Nos prédios da Argentina. Não dá. Então, o pessoal, o que que faz? Vem tudo pra cá. Tipo assim, é... Tipo Europa, entendeu? Que o povo vem, faz piquenique, faz coisa. Olha que delícia. E depois esses pinheiros, gente. Olha que maravilha. Amando. Estou amando. Gente, olha que coisa interessante. Aqui, nesse parque, eles têm assim, banquinho e várias churrasqueiras que você não precisa pagar, né? Você traz a sua carne, a seu carvão, traz tudo. E faz um piquenique aqui com a sua família. Olha, dia de domingo, todo mundo vem pra cá. E aí você não... Não precisa se preocupar, né? Em trazer churrasqueira, nada disso. E o melhor de tudo disso é que não é pago. É grátis. Zero oitocentos. Olha o tamanho da churrasqueira. Gente, bem legal. Adorei essa ideia. E é assim, o parque é gigantesco. É enorme. E eu vou ver se eu volto e trago a mamãe e o papai aqui. Porque meu irmão veio embora pra cá. E a mamãe tá doida pra vir conhecer. Olha, gente. Muito legal. Gostei. Gente, olha, a gente já tá quase chegando. Resolvi gravar um pouquinho aqui pra mostrar pra vocês. Se dá pra ver se o N, um H lá, se vocês conseguem ver um H, já é um mistério. Ainda tem umas florzinhas ali, né? Ah, é. Essa aqui, o lado de cá é a Asa Norte e aqui é a Asa Sul, à direita. Esse lado que eu mostro agora, a Asa Norte, gente. Vou mostrar o ladinho de cá, que é a Asa Sul, não é isso? É. Não dá pra mostrar tudo, mas a gente mostra um pouquinho. Já é possível ver um pouquinho lá da... A esplanada, né? Gente, então, a gente tá aqui em frente. Olha, vou mostrar pra vocês em frente à Catedral de Brasília. Não sei o nome, mas o pessoal me informou que é Catedral. É um ponto de referência, né? Um ponto turístico aqui de Brasília. Vou mostrar um pouquinho pra vocês e vou fazer um girinho também em volta pra vocês verem como é. Muita gente visitando, fazendo foto. Gente, estamos próprio de frente ao Palácio Itamaraty. Olha, pra quem não conhece, agora passou a conhecer juntinho comigo. Gente, eu continuo roca. Continuo muito resfriada. Agora aqui, olha, vou mostrar pra vocês a Alameda dos Estados. Olha, várias bandeiras. Muito turista, né? Que vem a Brasília e vem aqui pra poder estar conhecendo. Obrigado. 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 E aí E aí Olha gente, vou subir, vou aproveitar para subir, meu irmão e minha cunhada já estão subindo E eu vou subir também, vamos ver até onde a gente pode chegar A gente vai subir literalmente a rampa do Planalto Nunca pensei que eu pudesse falar isso um dia Então, estamos subindo a rampa Na verdade a rampa eu acho que é aquela lá Que tá fechado, né? Não tem ditado Olha em volta Que quente, gente Gente, olha só Chegamos, né? No Ministério da... Da esplanada do Ministério Vou mostrar a esquerda aqui, gente Aqui estão todos os ministérios O Ministério da Defesa, da Economia Meu irmão trabalha no Ministério... Da Defesa Que é esse ali Terceiro prédio O Ministério da Defesa Tô conseguindo enxergar daqui Então, aqui tá tudo concentrado aqui, gente Agricultura, economia Meu irmão sabe explicar melhor do que eu E olha, a gente vai caminhar Que a gente vai tentar Esse aqui Esse que eu tô mostrando, gente É o da Justiça Eu vou chegar lá de pertinho Que eu vou mostrar de perto pra vocês Vamos caminhar até lá Gente, vou mostrar mais um pouquinho ao redor Olha o Ministério da Saúde Fica aqui desse lado Esse ali, não sei o que que é Esse aqui A gente não sabe Mas a gente vai se informar já já Pra falar pra vocês Ah, tem uma plaquinha ali indicando, gente Gente, então Palácio Itamaraty É esse aqui, ó Gente, nós já entramos A gente vai aguardar o guia chamar Pra gente fazer a visitação Daquele lado ali O Senado Federal Que a gente vai poder visitar também E desse lado aqui A Câmara dos Deputados Que a gente também vai poder olhar E eu vou poder filmar e mostrar tudo pra vocês Como é aqui dentro Olha, a gente vai aguardar nessa recepção aqui Tá um pouco escuro, gente Olha Nessa recepção a gente vai aguardar Meio dia O guia vai nos levar Pra tá Olhando tudo Ah, ali também tem um museu histórico Né? O Senado Itamar Franco Tem ali do outro lado Eu acho que a gente vai poder entrar também E isso, gente Vamos aguardar Vamos ver Tudinho que tem lá dentro Tô curiosa Pra saber como é Como funciona Como é tudo lá dentro Vou mostrar tudo pra vocês, tá, gente? Gente, então Pra esse vídeo não ficar muito grande Eu resolvi mostrar pra vocês Apenas o Museu Histórico Senador Itamar Franco Essa é a entrada Eu vou entrar e vou mostrar pra vocês um pouquinho Talvez eu tenha que falar um pouquinho baixo Porque tem outras pessoas, né? Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Você que não conhece Vou mostrar um pouquinho Aqui tem algumas esculturas, né? Obra de arte Alguns móveis também Que vieram do Rio, né? Quando Funcionava lá Ali estão todas as fotos De todos os presidentes do Senado da República Olha A gente resolveu não fazer o passeio com o guia Porque demora uma hora E como eu estou muito resfriada Tossindo muito Vou acabar incomodando E a gente decidiu não fazer Uma outra oportunidade Que a gente voltar em Brasília A gente vai fazer Esse passeio, né? E aí eu vou mostrar pra vocês E aí Amém. 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 Gente, então, essa parte aqui, eu acredito que sejam os móveis antigos que eles usavam lá no Rio, quando a capital era lá no Rio. Olha, eu acho que esses móveis eram do Rio, né? Quando funcionava lá, né? Olha, bem antigo, gente. Gente, então, vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de passear, conhecer um pouquinho Brasília com a gente. Agora, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixem um joinha e me seguem lá no Instagram. Verônica Riso Oficial. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!